GTA V se tornou o produto de entretenimento mais lucrativo de toda a história. Após o jogo ter ficado gratuito na Epic, houve uma explosão de jogadores, cara, tipo, muita gente voltou a jogar o jogo. Inclusive, a Rockstar até confirmou um novo golpe em GTA V em uma área inédita, que muita gente fala que vai ser um mapa inteiro atualizado. Mas aí vem a principal pergunta. O seu computador roda esse jogo? Se a resposta for não, então você veio ao lugar certo. Esse é o quadro Bits. Ou Bites. Ninguém sabe ao certo. Esse vídeo vai te trazer um pouco de nostalgia. Até porque isso daqui lembra muito GTA San Andreas. Sério, tá muito igual, cara. Olha só isso. Chega de papo, bora começar. Abra seu jogo, vá para Configurações, depois para Áudio, e logo depois desmarca a opção Busca Automática de Músicas. Você pode estar se perguntando o que isso vai afetar no seu jogo. Ele não se encontra na parte de gráficos, mas isso daqui com certeza vai afetar o seu gameplay se você tiver um processador muito fraco. Mas quando essa opção está habilitada, o jogo vai ficar buscando músicas no seu computador. E quando falamos de PCs mais fracos, qualquer tarefa a mais é um problema. Logo após vai ter Documentos, Rockstar Games e GTA V. Nesse diretório vai ter um arquivo em XML. E é nesse arquivo que fica a maior parte das configurações do seu jogo. Você vai clicar nele com o botão direito e abrir com o bloco de notas. É aqui onde a mágica acontece. Aqui é onde ficam as principais configurações gráficas do seu jogo. Desde as mudanças mais pequenininhas até as alterações mais drásticas, se encontram aqui. Então vamos começar com as alterações pelo Shadow Quality. Vamos mudar o valor dele de 1 para 0. Depois você vai em Shadow, Particle Shadows, e coloca o valor dele de True para False. Depois vai para Reflection, Mib Blur, e coloca o valor dele também para False. Por último vai em Lighting, Fog e Volumes, e troca o valor dele de True para False. Como eu digo em todos os vídeos, vocês têm que fazer testes. Muitos computadores vão ter hardware diferente do que eu utilizei para fazer os testes. E hardwares diferentes podem necessitar configurações diferentes. Então dá uma testada, mas lembrando, se você tiver feito o backup, testa, vê o que funcionar melhor para você, muda alguns parâmetros aqui, alguns parâmetros ali. Assim você vai ter uma performance melhor, ou seja, mais FPS, com o hardware que você tem. O jogo está praticamente sem sombras, mano. Olha só isso, velho. Está tudo muito tosco. Eita porra, você viu aquilo ali, mano? O carro brotou do chão. É bem possível que aconteça alguns bugs aqui, mas está rodando e é isso que importa. Eu sou um péssimo motorista. Mil perdões. Ok. Só vejam o que está funcionando. Está funcionando, está tudo ok. Está lindo isso aqui. Algumas pessoas duvidam da veracidade dos meus vídeos, então eu simplesmente fiz uma comparação aqui. Então vocês podem ver. Os gráficos estão muito piores, mas está rodando muito bem, tá? E você sabe o que faz você ganhar 500 FPS no seu jogo? Clicar no botão de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Isso aumenta muito os FPS. Tipo, 500 FPS. Estou falando para você, 500 FPS. No final do vídeo vocês vão entender por que eu estou falando isso. Não, não, sério. Vocês vão entender? Cara, sim, vocês vão entender. Mas tem uma coisa. No último vídeo do quadro, um comentário me deixou bastante puto. Na verdade, muito puto. Então eu vou ir além. Eu vou ir muito além. Existem três linhas de código aqui que são bastante interessantes e bastante engraçadas. Elas alteram coisas bem legais no jogo. Então vamos começar com os NPCs. Esse é o Franklin. Sim, aquele Franklin. E essa música... Cara, tem que tirar essa música. Como é que eu tiro aqui? Ah, shake. Pronto. Vocês viram que os personagens mudaram um pouquinho, né? Que tal esses gráficos, hein? Olha só isso, cara. O Franklin está muito bonito. Não, fala sério. Olha só isso, cara. Meu Deus. Olha essa bundinha. Não dá para não resistir. Ah, não sei. Para mim ainda parece que eu não alterei nada. Parece que eu estou querendo enganar vocês. Então vamos um pouquinho além. Eu também fiz uma coisinha com os veículos. É mesmo. Olha só. Franklin parece muito feliz andando nesse jato invisível. Tudo bem, tudo bem. Vocês me desmascararam. Olha só esses gráficos. Dá para você fazer isso aí no jogo normal. É só apertar ESC ali em gráficos, né? Dá para fazer, cara. Eu estou enganando vocês. Me perdoem. Agora que me deram a exposure, a gente vai para os comentários do último mês. Cass Shin. Entre aspas, não vou mandar você baixar nenhum programa. Rapaz bonito. Rapaz formoso. Hehehe, muito obrigado, seus joelhos. Fiz. Obrigado. Finalmente estou dando balinha com meu irmão. De nada, cara. Inclusive você me fez lembrar de uma coisa. Se vocês quiserem meu nick aí da Steam, é só deixar aqui embaixo que eu passo para vocês. É simples. E talvez a gente jogue qualquer dia. PRN. Esse método nem funciona mais. Eu já tinha respondido PRN. Já tinha respondido ele. Mas aí ele me respondeu mais uma coisa. E eu vou ler aqui para vocês. Porque um canal bem conhecido chamado Flap já testou esse método e falou que hoje em dia não funciona mais. E é verídico, pois eu mesmo testei em meu PC que é mediano. Assim, eu não dei toda essa volta só para mostrar para o PRN que meus métodos funcionam. Não, eu nunca faria isso. Nunca. Nunca mesmo. Inclusive um cara muito legal, chamado Capacete Opressor. Ele deixou uma dica muito interessante para vocês aí. Esse problema não aconteceu comigo. Então se acontecer com você, testa aí vai no vídeo do CS para falar o que aconteceu. Não. E assim. Eu fui no vídeo do Flap. Eu fui pesquisar sobre o Flap. Eu realmente não. Bom, sério. Eu realmente fiquei interessado. Mas aí no título do vídeo ele diz que você vai ganhar 500 FPS. Você sabe o que eu fiz? Educadamente eu assisti o vídeo para poder dar uma opinião sobre ele. E a minha opinião sincera e calma é... PORRA! Nem meu PC que eu uso para gravar e editar consegue 500 FPS no CSGO. Quem dirá um PC sem placa de vídeo? Se vocês ainda duvidarem do meu vídeo e confiarem do vídeo lá com o clickbait dos 500 de FPS. Bom. Vão lá. Dê uma testada. Vê se funciona mesmo. Aí depois vocês vêm falar alguma coisinha aqui. Tá bom? Faça isso. Não vai lá, cara. Vai lá. Testa lá. Me fala se funciona. Me fala se funciona. Me fala. Por favor. Eu quero muito saber se funciona. Depois disso eu até vou me despedir. É. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever e ativar o sininho. E é isso, meus bruxos. Até a próxima. Tchau.